E agora minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar Iê, 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 lá, 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 lá Iê, 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 lá, 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 lá Olhos de coruxa, orelhas de elefante Preste atenção que a história inteira sente Quem eu falei que é o nosso personagem principal? O pavão! Será que ele está aqui? Ele está aqui! Olha o pavão! É o Janine! Gente, sabe como se chama a história de hoje? Se chama assim, o pavão abre e fecha O pavão abre e fecha Então nós vamos prestar atenção na história Era uma vez um pavão Um pavão muito bonito, elegante Só que ele não sabia se ele era bonito Ou se ele era feio Ele não sabia Ele então foi até o rio Se olhou no rio e ficou assim, ó Sou bonito? Sou feio? Sou bonito? Sou feio? Sou bonito? Sou feio? Ele não sabia se ele era bonito ou se era feio Ele olhava para o seu rabo e se achava lindo, maravilhoso Mas quando ele olhava para o seu pezinho Ele se achava muito feio Seus pezinhos feios, desajeitados, ele falava Mas um dia chegou por ali um pombo-correio Sabe o que o pombo-correio entregou para ele? Um convite de uma festa Uma festa no céu Que só poderia ir quem voasse, só as aves E todo mundo falava que essa festa no céu Ia ser a festa mais bonita daquela que o sapo já foi Vocês lembram da história que o sapo foi na festa no céu? Com o torre Eles falavam que a festa ia ser mais bonita do que aquela O pavão pensou Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí ele perguntou para o pombo-correio Você acha, pombo-correio, que eu vou? Você acha que eu não vou? O que você acha? Vai sim, pavão Vai ser uma festa linda Nós vamos comer, beber suco, dançar Ah, então ele ficou todo entusiasmado E começou a praticar a sua dança E dançava para lá e dançava para cá Mas de repente ele escutou alguém rindo Alguém rindo dele E ria, ria Quando ele olhou para lá Era uma ave que se chamava Tangará Dançarino Sabia dar vários passos de dança E o dele, ah, 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 ah Você, com esse passo, dançando, desajeitado, desse jeito Todo mundo vai rir de você Ninguém vai achar bonito E que o pavão fez? Ficou triste Não vou mais Não vou mais para essa festa Para chegar lá e todo mundo rir de mim? Não vou não Quero ir mais não De repente chegou outra ave ali Era o pardal O pardal olhou para ele e falou assim Pavão, o que aconteceu? O que você está assim? Tão triste? Um bicho tão bonito? Tão elegante como você? Ah, o pavão abriu o seu rabo Ah, e se achou tão lindo Só que ele abriu com tanta força Mas tanta força Que ele perdeu uma de suas penas Quando ele perdeu uma de suas penas Ele se fechou e ficou triste de novo Agora, como que eu vou fazer? Fiquei banguela de uma pena Estou sem pena e agora? O que eu vou fazer? Se ficou triste de novo Mas chegou por ali O perequito O que aconteceu, senhor pavão? Que você está tão triste? Ah, eu perdi uma pena Estou banguela de uma pena e agora? Que isso? Não fique triste Logo, uma pena nova irá aparecer Ah, ele ficou feliz de novo Porque ele ficou sabendo Que ele ia ganhar uma pena nova E pena nova é sempre bom Igual o dente novo, não é? O dente do dente novo é super legal O dente é tão banguela Então, o pavão ficou animado de novo Ah, eu vou se na festa Eu vou... Mas apareceu ali, sabe quem? Um bem te vi Ah, 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 ah Ah lá, o pavão banguela de uma pena Está faltando uma pena do pavão Ah, 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 ah O que aconteceu? O pavão triste Ficou triste de novo Ah, não vou mesmo Não vou para essa festa Já decidi Não vou, não vou mesmo Ele se escondeu em uma moita E ficou ali quietinho Eu não vou, não vou Mas ele escutou algumas vozes ali Ah, que linda dessa festa vai ser Ah, eu vou, vamos Vamos nós dois Eu já estou pronto E você está pronto Ele estava ali na moita escutando Quem é que você estava falando desse jeito? Todos entusiasmados para a festa Então, ele saiu de trás da moita E foi observar Quando ele chegou ali Era um casal de urubu Que estava cheirando mal Não sabia dançar E sabe o que o pavão fez, gente? Ele começou a rir Ah, 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 ah Ah, vocês dois Desse jeito Sujo Não sabe dançar Dessa cor feia que vocês são Vocês vão chegar lá Nos da festa no céu Todo mundo vai rir de vocês Ah, ah, ah Ah, mas o casal de urubu Que estava ali Vocês acham que eles ficaram tristes? Não, não ficaram não Sabe por quê? Isso, seu pavão Nós não estamos nem aí Para quem vai rir da gente Ninguém vai ver Ninguém vai ver a gente lá Todo mundo vai saber Vai querer comer Beber suco Dançar Comer docinho Ninguém vai reparar na gente Ninguém vai sentir o nosso cheiro E feio? A gente não é feio, não Nós temos essa cor bonita A cor da jabuticaba A cor da noite Sem luar Nós somos lindos Ah, e o pavão Virou para o pavão E falou assim Você que é feio Com esse rabo aí Todo colorido Cheio de bola Esse rabo esquisito Ah, pavão, ó Fechou o seu rabo E ficou todo preocupado ali Ah, mas aí A urubu virou para ele E falou assim Sabe o que salva em você, senhor pavão? São esses pezinhos Os seus pezinhos são muito bonitinhos Um charme São uma gracinha O pavão Ah, e o que aconteceu com o pavão? Ficou feliz Ficou feliz de novo Ah, aí sim pediu desculpas Para o casal de urubu que estava ali E ele pensou assim Ah, não importa como nós somos De que cor nós somos De que jeito nós somos Todos têm uma beleza diferente Todos nós somos bonitos E ele ficou tão feliz com isso Sabe onde que ele foi? Para a festa Para a festa no céu Ainda bem que ele foi para a festa no céu, né? Porque esse tal de abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Ele já estava o quê? Cansado Suado Já estava fraco Sem força De tanto abre e fecha Abre e fecha E aí, vocês gostaram da história? Sim! Eu achei maravilhoso Você achou maravilhoso, Miguel? Que bom que você gostou Eu achei maravilhoso Eu sou maravilhoso Eu sou maravilhoso Vem adorar, minha gente A história terminou Bata palmas, minha gente Bata palmas, tem gostei Le, 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 salava, lavamm Le, 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 salava, lavamm Tchau, tchau.